Existem muitos relatos sobre o significado de sonhos. Nesse vídeo, você saberá o significado desse tipo de sonho. Curta esse vídeo e se inscreva, se ainda não é inscrito. Se você sonha em comprar mercadorias ou talvez até comprar comida em um mercado, este sonho significa que você prefere refletir sobre algum tipo de problema que você mesmo ou mesma criou muito recentemente. Se você está sentindo algum tipo de dificuldade em comprar um item em um mercado ou não consegue encontrar o produto no mercado, saiba que isso é um lembrete de que talvez você não consiga ter momentos de descanso. Sonhar comprando mercadorias não muito comuns de sua lista de compra, isso indica que você tentará refletir sobre as coisas boas de sua vida. Sonhar em comprar um item do mercado que geralmente você não durante a sua semana ou até mesmo finais de semana? Isso significa que você pode ter esquecido algumas opções referentes, algo muito específico que você está pensando agora mesmo. Eu vou ficando por aqui. Não corra o risco de perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. Se inscreva e ative todas as notificações. Até mais! Tchau! 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 Tchau!